Eu libero, mas vira a pirueta, mas graças a Deus te ouça, tá bom? Vamos lá! Pede o seu corpo, que aí vai que o Felipe vem agora. Vai lá, um, dois e... Vem em mim, eu tô assim! Não, vocês estão muito feitos. Vamos aquecer isso. Vai, um, dois e... Vem em mim, eu tô assim! A última vez! Vem em mim, eu tô assim! Aleluia!